O que aconteceu, foi uma troca de tiros com a polícia militar, como que se procedeu esse caso? Exatamente, hoje na parte da manhã, no bairro SIC, em Curitiba, houve um roubo de um veículo HB20 branco E a equipe de motoramento de tornozeleira, ao verificar, constatou que um indivíduo que teria feito o roubo Ele estaria nas proximidades do local do roubo E também as informações é que o indivíduo teria se evadido em um veículo HB20 branco Então devido a essa suspeita, devido ao indivíduo estar próximo ao local Foi feito contato com o nosso serviço reservado aqui da segunda companhia, Araucário E o reservado foi até a residência desse indivíduo, para verificar se ele estaria realmente envolvido no roubo Ao chegar na residência do indivíduo, foi verificado que teria na garagem um veículo, um Voyage branco Então, como as características estavam tudo batendo conforme a ocorrência do roubo, do HB20 A equipe chamou apoio das demais viaturas, porém, enquanto as viaturas deslocavam para o local O indivíduo provavelmente percebeu a movimentação policial e se evadiu da sua residência E foi, posteriormente, como a localização estava batendo nas proximidades Foi feito acerto ao local e foi começado a fazer busca no local Quando uma equipe, no 17º Batalhão, encontrou um indivíduo escondido próximo a um caminhão Numa residência próxima E ao ser realizada a abordagem, ao dar voz da abordagem ao indivíduo O indivíduo reagiu, sacando de uma arma e efetou os esparos contra a equipe policial A qual revidou e mesmo entrou em óbito no local É conhecido como Marcelo Negrino, que já tinha ocorrências com a polícia militar Inclusive tem uma tornozeleira eletrônica, é isso? Exatamente, o indivíduo estava com tornozeleira eletrônica, devido a outros crimes E já é um indivíduo conhecido no meio policial das equipes aqui do município de Araucária